Naturalmente aqui, nesta quinta de tantas e de coisas lágrimas. Começarei por falar de Adonis e Afrodite, até porque a professora também há pouco falou da mitologia grega. Adonis e Afrodite, essa deusa grega do humor, o Adonis e esse jovem de beleza. Depois podemos falar de Édipo e Jocasta, Édipo que se apaixonou, como sabem pela própria mãe, uma paixão que evidentemente não poderia dar certo, uma paixão que tem sido contada e escrita também em muitas cartas ao longo dos tempos, dos séculos, que deu origem a algo famoso e tão conhecido como excedente. Depois poderíamos falar em Menelau e Helena, Helena que possui a reputação da mulher mais bela do mundo, que se casou com Menelau, que se tornou rei de Esparta, ela entretanto conheceu Páris e juntos fugiram da Itália, resultando da famosa guerra para a resgatar e surgiu a famosa lenda do cavalo de Troia. Depois, Luís e Penelau, com amor marcado e sublinhado pela fidelidade. Enquanto Luís estava na guerra de Troia, Penelau, para se liberar dos muitos pretendentes, que podia fingir estar muito ocupada descendo na tela e dizendo aos pretendentes que escolheria um quando finalmente terminasse essa tela. Ora, o que ela fazia era simplesmente descer durante o dia e desmanchar durante a noite tudo aquilo que fazia e dessa forma manteve a sua fidelidade a Luíses. Depois, como outro género de amor, Pigma Leão e Galateia. Pigma Leão que esculpiu uma estátua e que se apaixonou por ela. O mármore frio passou a ser o seu único e grande amor. Depois, claro, Marco António e Cleópatra, ele que se deu de Roma com o firme propósito de a destruir, mas ao ver a mulher bela, o reino de Egito, apaixonou-se por vida da noite. Amor à primeira vez. Também bonito falado, muito escrito, que todos nós conhecemos. Depois, Sansão e Dalila. Sansão, o nome significa Homem do Sol. Perdeu-se de amor por Dalila, que o haveria de trair por mil e cem moedas de prata. Depois, Henrique Aitavo e Ana Molena. Arrepeitava o rei sábio que costumava ter muitas mulheres e que depois as mandava decapitar. Ana Molena despertou a paixão deste rei, mas ainda assim não salvou a sua própria cabeça. Depois, mais à frente, na história da Puyão Badaparte e Josefina, uma paixão e um amor tumultuoso, o género da guerra que dominou um império inteiro nunca conseguiu ter controle sobre a sua amada. E nas cartas que lhe escrevia, há um amor presente e ausente, escrevia-lhe Não te amo mais, detesto-te, és horrível e desajeitado. Outro patro famoso, Lord Nelson e Lady Hamilton. Lord Nelson ficou muito famoso, exatamente porque a vencida em combate, o tal de Núñez Bonamparte, que foi lá. Lord Nelson, que se apaixonou perdidamente por Lady Hamilton, cujo marido, Sir William, não se importava nada com o caso. Depois Mozart e Constance, e entramos na música, o género da música, Mozart, também escrevia cartas de amor à sua querida. Assinava com o carinhoso arreído mais íntimo de Lampi Stanghi. É difícil imaginarmos Mozart subscrever-se desta maneira. Ainda na música, Frédéric Chopin, o sujeito frágil e romântico, teve um caso de amor muito tempestuoso com a escritora Amadine Chopin, que ao tornar-se romancista, adotou o nome de Jorge Stanghi. Ela que foi precursora do uso das calças por mulheres. Depois, mais próximo ainda de nós, o duque e a duquesa Windsor. Ele que era o rei Eduardo Oitado, de Inglaterra. Ela, o Alice Simpson. Uma norte-americana até pouco atrilhante, segundo o que rezam as mais línguas da época. Foi um amor instantâneo e arrebatador, contra tudo e contra todos, e muito estrito em muitas cartas presentes e ausentes. Um rei que abdica do trono pela sua amada. Quantos o feriu? Um caso parecido com um destes contos de fadas. Eram eles um rei, que deixou de o ser, por se ter apaixonado, e foram felizes parceiros. Aparcimando-nos ainda mais os nossos tempos, Perón e Evita. O ditador e compuísta e a bela atriz, o tango e o não-choge-por-minha argentina. O Anassis e Jacqueline Kennedy. Um amor por contrato. Também escrito em cartas presentes e ausentes. Jacqueline, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, ainda chorosa da viúves de Kennedy, fica com o milionário grego que, por sua vez, nunca esquece a cantora Maria Callas. Sartre e Simone Louvain. O criador do existencialismo e a primeira feminista. Duas brilhantes inteligências, com muito amor, viveram esse amor que parecia improvável e mesmo impossível. Com muitas cartas, com muitas ausências e muitas presenças. Depois há os humores, há as escondidas. São tantos e tão secretos, por vezes, pouco secretos mesmo. John Kennedy e Marilyn Monroei. O mais famoso presidente e a maior estrela do filme do cinema. Amor e morte, vidas cruzadas na vareda do abismo. Para que não fiquem dúvidas de alguma homofobia, como na dois tempos, Oscar Wilde e Leide, ou melhor, Lord Alfred Douglas. Um amor que resultou no maior escândalo do final do século XIX, na puritana sociedade igreja. O gênero da música, Wagner, que teve um romance quase público com o rei da Bavária, o Ludwig II. Ou então, um dos maiores bailarinos da história do Bavário, de todos os tempos, Mijinsky, que se apaixonou pelo seu cruel empresário de ágil e leve. Um amor que o conduziu à loucura e uma carreira tão grandiosa quanto o Efe. Para o final, guardei, propositadamente, o Imbra. Exatamente porque estamos nesta nossa cidade, também nós amamos. Camões e Dona Catarina da Tríde. A dana do passo, por quem poeta suspirou e mais sofreu. Camões foi, como salvo, obrigado a deixar a corte e a ser desterrado em Coimbra, como se fosse um desterro vindo para Coimbra. E também na nossa Coimbra, capital do amor, claro está Pedro e Inês. A esses dois, quase sentimos o cheiro, quase sentimos a respiração ocegante, aqui mesmo ao nosso lado, quase partilhamos este espaço e esse tempo deles. A Pedro e Inês quase esperamos vê-los nos farondosos bosques, aqui em Terça da Quinta, a espreitarem-nos lá do fundo a história com o seu amor trágico, mas amor. É este o espaço certo para a apresentação de um Imbra que suspira de amores, presentes e ausentes. Este espaço deve inspirar-nos e suscitar a reflexão sobre amores, presentes e ausentes. Na ausência do outro, o eu ganha a forma que a imaginação do tu permita alcançar-te. Enquanto que o amor se confessa na leveza dos pensamentos, no intervalo que separa o respirar, na distância entre o sonhar e o horizonte, no qual o olhar do outro toca o nosso cérebro. Gui as cartas e questionei-me sobre as razões que levaram à sua existência. Cartas ao amor ausente levou-me por um caminho de angústia e solidão. Empreendi-me um abertório de emoções e ensaiei sobre o amor e a vida. Em tubos de ensaio feitos de corpo e de palavras, pronunciei respostas ou procuro respostas sobre o que não compreendi e sobre o que o poeta escreveu nestas cartas. Descobri que ele realizou o mesmo exercício que agora experimento. Deixar-lhe escorrer a alma pelos dedos e pintar com palavras a paixão por alguém que, deixando-no no vazio, o preencheu. Todos os poetas se alimentam do silêncio e de palavras. Preferem sempre o caminho mais difícil e, por isto, estão sempre ausentes de qualquer amor. Apenas se sentem seguros de avaliar em muitos que não atropelam, não aboam e não colistam. Ficam assim balançando num trapézio entre o real e a fantasia, corando as mágoas e a precariedade humana, num ou no outro lado. Vivem permanentemente entre a loucura e a sanidade, tentando encontrar a normalidade que veste os outros, mas que nunca lhes serve a eles, aos poetas. Reconhecem e sabem esta sua forma de existir e, nesse saber, se esgotam, arrastando os dias e as noites em procuras que não saciam nem o corpo, nem a alma. Não sempre há alguma ilusão que todos sabem sobre o amor, sobre as cores do cabelo, a macias da pele, o arrepio da paixão, as sombras e a luz, a saudade e o cais, as nois e as manhãs, o silêncio feito suspiro, as promessas e o reencontros, mas raramente encontram a única verdade do amor, que é emprestar o corpo a uma paixão única da alma. Alimentados das palavras, quem se nasce e persegue continuamente, oferecem-nos a quem procura saciar inseguranças e medos, e esses aprendem a vislumbrar as cotinas de luz e de sombra, a reconhecer a poesia que neles vivem, a deixarem-se comover o que lhes escorre também dos dedos e da alma. Talvez sejamos todos, nesse sentido, um pouco poetas. Talvez todos, ao fazer acontecer poesia, em cada encontro, em cada beijo e em cada abraço, quase sempre ao fundo do corredor. Quem sabe a poesia é isto, nestas cartas que acontecem em cada manhã, quando descerramos as pálpebras e as janelas e descobrimos num qualquer recanto do peito a memória daqueles que partilham connosco a cumplicidade e os cheiros na pele e o amor. Continuar a questionar e a escrever palavras de paixão é deixar-nos outros a memória dos nossos próprios encantos, das nossas próprias cartas. É deixar-nos outros a esperança de ainda poder encontrar ou reencontrar o amor ao exemplo. Ser poeta é sofrer. Passar por o eterno, o eferno que se pode sentir em cada momento. E se Camões foi um poeta do amor, dos presente e do ausente, que seguramente Fernando Pessoa foi o maior poeta do desamor, à quem tenha e apresente uma incapacidade psicológica para amar. Pessoa descreveu um dia, quer-te para o sonho, não-te quer pelo amor. Eu prefiro concluir e contrariar Fernando Pessoa e dizendo que estas cartas são muito presentes de amores ausentes, que o amor e o sonho devem conjugar-se, dois verbos do presente, com ausências e presenças. Devem escrever-se e descrever-se, o sonho leva ao amor e o amor conduz ao sonho. E se falamos de amor, de cartas e de ausências, permitam-me que termine com um outro poema sobre o amor de um outro poeta que eu muito gosto e que é Paulo Neluda. Ele escreveu, eu não sou um dizer, creio que o António Verena referi isto melhor do que ninguém, mas ainda assim vou tentar. Paulo Neluda escreveu, eu amo-te sem saber como ou quando ou a partir de onde. Eu simplesmente amo-te. Eu amo-te desta maneira porque não conheço qualquer outra forma de amor sem ser esta. Onde não existe eu ou tu. Eu amo-te. Tão intimamente que a tua mão sobre o meu peito é a minha mão. Tão intimamente que quando adormeço são os teus olhos que se fecham. Senhora Neluda eternizou o amor desta maneira, escrevendo para todo o sempre, também nestas cartas o António Verena eterniza a saudade porque é uma flor e muito silêncio, porque a ausência é uma cortina de luz, porque a ternura é uma viagem aos lábios do poema, porque conhece como ninguém as sombras de olhos fechados, porque dá sentido às coisas que não têm sentido nenhum, porque aceita partilhar da busca da autoria, porque ama da ternura invisível das coisas sem o mundo, porque estão aqui todas as fragilidades com que se pode construir o amor, porque há amor sem condições para descobrirmos o amor de cada um, e finalmente, porque o mistério da saudade habita o silêncio dos poetas como uma bandida. Obrigado. 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 Obrigado.